Você é um cara meio conhecido por tretas, assim, né? Que nem você é amigo da Anitta e disse a sua amizade com a Anitta, depois voltou com a Anitta, com a Lívia... Não, voltei não. Não voltou? Não. Tá tretado ainda? Tô tretado porque eu descobri que... O quê? Olha o furo. Eu descobri que ela só pensa nela. Mas por qual motiva? Mas o lance com a Lívia também... Não, a Lívia tá tudo bem, bem. A saída do SBT foi a melhor coisa na relação entre mim e Lívia. Mas você falou só com a Cris que você queria contato ali. Não, 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 não. Só a Cris que se preocupava comigo. O resto tava cagando, queria que eu morresse. A Amora Maltener, ela falou assim... Amor, eu tava vendo outro dia o programa. Eu falei, fala, ninguém ali gosta de você. Eu falei, é mesmo, ninguém gosta de mim. Mas enfim, é... O que que eu tava falando? É que é de treta. Você é um cara difícil de lidar no dia de... Eu não sou um cara de treta não, cara. Eu não sou um cara de treta. Juro que não sou. Eu sou o cara mais leal do mundo. Mas eu tenho um sério problema. Eu crio expectativa em retorno. Sabe? Se eu sou leal a você, no dia que você vai falar comigo, eu vou ficar tão decepcionado. Eu falei, porra... Você acha que as pessoas te usam, Léo, pra cacete? Pra caralho! Usam, né? A Anitta me usou muito. A benefício, então... Na estratégia de carreira da Anitta, ela me usou bastante. Mas esse jogo não é assim mesmo, né? Mas você também. Não. Você acha que não? Você também. Eu também. Eu ajudei a criar o produto Anitta, mas eu cresci com a Anitta. Sim, é uma troca, né? Foi antes ela ser... Não, uma troca mais ou menos. Cresci mais ou menos. Porque deixar de dar várias notas, como eu deixei, ali eu acho que eu errei. Sabe? Você teria que ter falado... Eu podia ser um malzinho de vez em quando. Você não acabou botando... Eu podia ser malzinho com ela de vez em quando. Mas eu bloqueei a Anitta várias vezes na minha vida. Você não acabou botando tudo no livro que você lançou, cara? Não! Claro que não! Ah, na passada, Léo, você falou que a Anitta precisava descansar a imagem dela um pouco aqui do Brasil. Não, foi há mais de uma semana. Há mais de uma semana? Não, eu falei que ela errou muito esse ano. Claro. Então, eu ia te perguntar, por que você acha que ela errou tanto esse ano? Porque eu conheço a Anitta e ela sempre foi estrategista. E esse ano ela errou em todas as estratégias que ela tinha na vida anterior. Ela dizia que não ia expor a vida pessoal. E aí, posta a foto, língua com língua com Pedro Scooby. Eu falei, gente, o mundo acabou, né? Que é um puta cara legal. Se você pode... Adoro Pedro Scooby. Agora, se você posta uma foto no seu Instagram, língua com língua, do Pedro Scooby, e você não quer que a pessoa fale da tua vida pessoal? Pior. Ah, meu amor. É óbvio que vão falar, né? Você concorda? Sim. O que você achou dela se agradecer lá no... Ah, e o cúmulo foi quando a Anitta agradeceu a si mesmo. Eu achei maravilhoso. Você tem que se agradecer. Não, não. Fala auto-homenagem. Auto-homenagem. Obrigado, Anitta. O Brasil tem alguns limites. Não, meu. Você tem que fazer homenagem pra você. A soberba... Auto-homenagem é foda. O brasileiro odeia. A soberba precede a queda. Brasileiro odeia gente soberba. É pior. E a Anitta é soberba. Todo mundo sabe. Agora, eu adoro ela. Adoro Anitta. Mas é soberba. Eu falei lá, torraga. Agora, Anitta. Até testo. Adoro Anitta. Anitta é uma filhada bruta. A Anitta é maravilhosa. Adoro a gente estrota. Eu adoro a gente estrota. Eu sou dela, cara. Eu sou dela. Eu sou dela. Eu sou dela.